Não, eu não estou Se a fila andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vamos cantar junto com a revelação, vem! Vou te admirar Se não for vulgar Nem se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No sábio eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Se você chegar E me encontrar No sábio eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Alô, Renato, se enrola aí, cumpadre Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Seu sonho acabasse a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir Por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No sábado, Renato da Rocinha E do Rebelo a Chico também A voz de do Rebelo Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Alô, Renato, obrigado pela moral De aceitar o convite De estar nesse momento especial Com a gente, meu compadre Obrigado, grupo Revelação Bate papo Revelação É um dos maiores grupos de samba da história Barulho com o Renato da Rocinha De referência Obrigado Muito feliz Renato da Rocinha Gente, desculpa aí Eu tô Sincero mesmo Tô emocionado porque Eu tava ali fora conversando Com o meu irmão A gente que, cara Curtiu tanto Revelação Na nossa adolescência, né E eu falei Cara, a gente tá vivendo Eu tô vivendo um momento histórico aqui Obrigado, Revelação Pelo carinho de ter me convidado Pra participar de um momento especial De vocês E vocês são Referência, cara Isso daí Eu nunca vou esquecer Esse momento aqui Eu tô muito feliz E emocionado Até pra cantar foi complicado Vindo de uma gripe E muita emoção Mas obrigado de verdade Que Deus abençoe vocês Tamo junto Tamo junto Obrigado Tchau